Olá meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus da Rua Princesa Isabel número 52 e hoje nós vamos estudar a lição de número 3 que estudaremos no próximo domingo e essa lição tem como tema o despertamento renova o altar, o textual está em 1º reis capítulo 18 versículo 30 e diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim e todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado, verdade prática, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito, a leitura bíblica em classe está no livro de Esdras capítulo 3 versículos 2 a 5, depois do versículo 10 ao versículo 13, graças a Deus estou mais uma vez aqui com o professor Joás, professor muito bem-vindo em nosso meio e hoje nós vamos trabalhar uma lição muito importante para o nosso livro espiritual, principalmente quando nós falamos de renovar o altar, reparar o altar, né? Falar de altar é bastante propício, né? Não é? Para os nossos tempos, né? Graças a Deus. Vamos lá então? Vamos lá. Antes quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos, amigos que nos dão a honra de estar conosco em todos os programas e nós somos gratos a Deus pela sua vida. Deus te abençoe de uma forma especial e a nossa oração é que o Senhor abençoe você, toda a sua casa, todos os seus negócios e que você seja uma bênção de Deus aqui nessa terra. Deus te abençoe. Introdução. Nessa lição iremos mediar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade de que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Professor, nós vamos falar, enquanto na lição passada nós estudamos sobre o avivamento espiritual, agora nós vamos falar de um ingrediente que mantém esse avivamento em nosso meio, é reparar o altar praticamente todos os dias, constante mexe, né? Isso, tudo começa no altar, né? Não tem culto sem altar, né? E se o altar estiver quebrado, não estiver em condições de uso, o culto não vai acontecer. Então, é extremamente importante a restauração do altar. Verdade. Primeiro começa no altar, né? Isso. E é bom lembrar disso, né? Quando a gente fala desse altar, né? Quando a gente fala do despertamento, quando a gente aproxima de Deus, a gente passa a olhar pra gente mesmo, né? É. E o altar é o lugar onde a gente está mais próximo de Deus, né? É mais perto de Deus, porque esse Deus que é fogo consumidor, né? Talvez, se nós nos chegássemos diante dEle do jeito que nós somos, né? Chegássemos diante dEle do jeito que Ele é, nós seríamos consumidos com certeza, por causa da santidade dEle e por causa do nosso pecado. Verdade. Mas aí o que que Ele fez? Ele providenciou um meio pra que nós pudéssemos nos chegar mais perto, né? Essa providência é o altar, né? Glória a Deus. Quando a gente está diante do altar, a gente está diante da presença de Deus, né? E sem o altar, por isso que não tem culto, porque nós estamos perto de Deus, é no altar. Verdade. O altar não tem como se achegar a Deus. E interessante que desde lá do Gênesis, né? Quando a gente vê o sacrifício, né? Que Deus pede a Abraão do seu filho Isaac, isso já prefigurava o sacrifício de Cristo e ali apresenta então o altar e vamos falar assim, né? Cristo, Ele inaugurou esse altar, né? Que nos aproxima de Deus. Sim. Ele foi o holocausto perfeito. Graças a Deus. E agora sim nós estamos perto mesmo, né? Verdade. Nós podemos chegar com confiança diante do trono, né? Glória a Deus. Vamos lá então, capítulo 1, o despertamento conduz o homem ao altar. Então nós falamos na lição passada do avivamento e esse avivamento nos aproxima de Deus. E no altar nós reparamos a nossa vida, né? O altar aqui nós vamos falar muito da nossa vida. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que trazia no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz, O terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Bom, professor, isso já estava determinado na lei, que seria assim. E Deus, através desse momento, desse despertamento, desse retorno do povo de Israel da Babilônia para as terras de Jerusalém, novamente, né? Depois de 70 anos, eles sentiam essa necessidade de se aproximar de Deus através daquele culto. E o culto começava no altar, né? Que curioso esse verso 3, né? Do capítulo 3º de Êxodo. Verdade. O terror estava sobre eles. Verdade. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. O terror estava sobre eles. Isso é muito significativo para nós hoje, né? Verdade. Os tempos que a gente vive, a igreja afastada do altar, em algum nível, os irmãos impedidos de congregar em muitos lugares, de estar na igreja em comunhão com os outros irmãos, diante do altar de Deus, porque Deus está onde tem dois ou três, ali está o altar de Deus. E, assim, a igreja passa por tempos complicados, né? Difíceis, né? E tem muita gente com medo, tem muita gente com esse terror aí. Verdade. Estando sobre eles, né? Esse terror bem presente nas suas vidas. E, assim, a necessidade é a mesma, né? E ir correndo para o altar, né? E se o altar não tiver em condições de uso, restaurar o mais rápido possível. Verdade. Eu li um comentário, né? De dois amigos que andavam muito juntos, né? E, curioso, os dois escreveram a mesma coisa, né? John Wesley e um pastor que foi, um pastor metodista também, né? Que foi diretor de um instituto metodista importante, que era muito amigo de John Wesley. E o comentário de um e de outro diz a mesma coisa nesse verso de Esdras, né? Diz que o perigo iminente deve acelerar em nós o nosso dever, né? Esse povo estava tomado de medo, de terror, né? Por causa do perigo dos vizinhos, né? Da vizinhança. E tomados de terror, o dever que eles tinham de reconstruir o altar, primeiro, eles tinham que reconstruir o templo. Esse era o dever que eles tinham. Mas eles começaram pelo altar. Eles começaram pelo mais importante, né? Eles perceberam, ó, nós estamos cercados por inimigos, por toda parte. A gente, como a gente está cercado por muitos inimigos, como a gente tem muitos inimigos agora nessa situação, né? A gente precisa mais ainda da amizade de Deus. E como que a gente precisa ser amigo de Deus agora, que a gente tem mais inimigos do que antes, né? Então, a gente vai começar por aqui, pelo altar. A gente não vai reconstruir o templo sem antes se achegar a Deus, né? Através do altar, sem antes começar pelo altar. E foi o que eles fizeram. Talvez seja o que nós devamos fazer também. Os inimigos se multiplicam, né? Os inimigos da igreja, do povo de Deus se multiplicam. Então, é ingênuo quem pensa que não, né? Quem olha para esse movimento todo e pensa que não é nada contra a igreja, é só coisa do momento. Isso é ingenuidade, penso eu, né? Então, já que os inimigos se multiplicam, né? Sejamos mais amigos de Deus ainda, né? Já que precisamos ser mais amigos de Deus ainda, né? Vamos reparar os altares quebrados, né? Vamos restaurar a comunhão mesmo íntima com Deus, que aí a coisa vai ter um caminho melhor. Muito boa explicação, professor. E quando a gente fala dessa questão, dessa necessidade, né? O terror está aí mesmo, né? Nós estamos vivendo esse momento aí de pandemia. É um terror que está assolando o mundo. E quem sabe é a hora agora, você que está em casa, de pensar nisso. E eu te faço uma pergunta. A sua vida está em conformidade com os princípios da palavra de Deus? Faça essa pergunta para mim também. A minha vida está em conformidade com os princípios da palavra de Deus? Se ok, nosso altar está em dia e nós podemos ficar tranquilos, né? O terror está aí, mas é o que diz a Bíblia no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nenhuma seta, né? Chegará à sua tenda. Pode cair mil ao seu lado e dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Agora, se o nosso altar não está consertado, o perigo é iminente e corremos o risco de ser presas muito fáceis ao nosso adversário. Muito cuidado, né? Por isso que eles começaram pelo altar. Por isso. O inimigo, quando a comunhão com Deus está funcionando, o inimigo nem enxergar, eles não enxergam. Verdade. Nem enxergar o povo de Deus, não enxerga. Porque uma vez que está escondido, né? Verdade. Os que habitam no esconderijo, escondido de quê? Do inimigo. Verdade. Então, eles começaram pelo lugar certo. Graças a Deus. E nós vemos aqui no ponto dois, que todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. E nós temos vários exemplos aqui. Primeiro, né? No tempo do profeta Elias contra o rei Acabe. Segundo, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá. E nós vemos aí ainda um terceiro. Quando os judeus voltaram do cativeiro, que é esse que nós estamos falando. Então, nós vemos aí, professor, o seguinte. Que todos os despertamentos, todos os avivamentos começaram com a reconstrução do altar. Toda a proximidade a Deus começa com a reparação de alguma coisa que precisa mudar na nossa vida. É interessante. O mais conhecido é esse primeiro aí, né? Elias, né? Ele lança um desafio para os profetas de Baal, né? E de Azera, né? Aquela multidão de falsos profetas, né? Ele está clamando em alta voz o dia inteiro. E Elias, enquanto eles estão lá, naqueles rituais deles, Elias está aqui. Pega uma pedra aqui, coloca ali, vai lá buscar outra pedra. Do jeito que Deus colocou na sua palavra para ser feito, né? Ele foi reconstruir o altar, colocou tudo em ordem. Ainda colocou algumas dificuldades a mais para que o fogo viesse, né? E mesmo assim, o fogo veio, né? Por que o fogo veio? Por causa da comunhão, né? Por causa da intimidade. E olha que interessante, e a gente encerra esse capítulo primeiro. Elias fez uma oração tão rápida, 19 palavras, mas a comunhão dele, depois de ter restaurado o altar, ele já estava em comunhão, mas o restaurar o altar mostrou para o povo essa disciplina, esse cuidado, esse capricho. E ele estava tão perto de Deus que ele fez uma oração de 19 palavras e Deus mandou fogo, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava em volta e todo o povo gritou, só o Senhor é Deus. Talvez, professor, como você já disse, seja realmente o momento de nós repararmos o nosso altar para que o Senhor faça um milagre na nossa vida, na nossa nação e enfim, no mundo em que nós vivemos, né? Talvez seja esse o momento. Glória a Deus. Capítulo segundo, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu a igreja de Corinto, primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, porque Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. escreveu ainda, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele. Então nós vemos que o altar no Antigo Testamento, já falamos, prefigura Cristo. Então quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais o terror vai diminuindo, mais a presença de Deus vai aumentando, mais a insegurança diminui e automaticamente mais a segurança aumenta. É perfeito isso, né? Nós vimos aqui na lição 2, passada, que a obediência a Deus afasta a aflição. Verdade. Quanto mais perto de Deus, mais obediente a sua palavra, mais longe da aflição, mais longe de ser tocado pela aflição. Entenda-se com isso, né? Que não é isento de aflição, né? Verdade. Os terrores são superados com mais força, com mais facilidade. Eu vou dar um exemplo. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis, quando a gente fala daquelas 10 pragas, né? O povo de Israel lá no Egito. As três primeiras pragas, o povo de Israel experimentou elas, sofreu junto, mas na quarta praga, Deus falou assim, ó, faraó, a partir de hoje, eu vou separar o meu povo e o seu povo. Na terra de Gozem, não vai haver problema nenhum, mas no resto do Egito, o negócio vai ficar feio. Então a gente vê o cuidado de Deus, o capricho de Deus, a proteção de Deus para aqueles que se achegam o Senhor. A gente falou desses profetas aqui todos, né? Verdade. A restauração de altar, Elias, né? É o mais emblemático. E assim, a gente olhando a história desses homens, a gente percebe que o primeiro a sofrer a profecia é o profeta, né? Verdade. Interessante demais, né? Vem chuva aí, né? Só uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas vem chuva aí, corre, né? Aí aparelha o carro e o rei corre e ele ainda, não sei como, mas ele ainda ultrapassa o carro, né? A tradição diz que o próprio Espírito Santo levou ele, né? Verdade. Com uma super velocidade aí, né? E assim, porque senão a chuva vai molhar ele. Ele profetizou a chuva, agora tem que correr. Verdade. Depois em fome, ele, se não fosse o cuidado de Deus, ele também sofreria fome. Verdade. Teve que depender de uma viúva, né? Depois para saciar a sua fome. Então, o profeta é o primeiro a sofrer as consequências da profecia. O peso, né? Então, isso é fato e é real com a igreja também. Verdade. Professor, nós ainda estamos falando nesse capítulo que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus e aqui nesse ponto 1, nós vamos falar o seguinte, toda a trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Primeiro, o Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício do seu filho. E a gente vê isso em Efésios 3, versículos 6 a 9. Depois, Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício e levou o nosso pecado sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. E por fim, o Espírito Santo, que também é Deus, ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então, nós vemos aí que esse plano de Deus, de nos aproximar dele, isso envolveu as três pessoas, a trindade. E a gente vê a cooperação, a ação de cada um deles e o quanto isso foi importante para nós nos aproximarmos de Deus. Eu acho interessante esse texto de 2 Coríntios 5. Muito bom. Vai dizer que o Pai, ele estava em Cristo reconciliando consigo mesmo a humanidade inteira. Muito bom. Isso é a trindade em ação. O Espírito Santo estava com ele desde o começo até a cruz e depois na ressurreição foi pelo Espírito que ele ressuscitou. Então, nós vemos a atuação da trindade. E como Cristo, aqui o ponto é que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, mais uma vez a gente tem que falar, nós dizemos tempos complicados, Jesus foi tirado do centro. Verdade. E nós precisamos que ele esteja no centro novamente. Então, esse tempo é um tempo propício à reflexão e a igreja precisa fazer isso. E a igreja precisa dar a Cristo a honra devida, o lugar central. Está escrito que ele tem a primazia de tudo. Ele tem a primazia, ele é o primeiro. Verdade. Um quarteto que a gente gosta muito, quem é quarteteiro admira demais, desde Wayne Hooper até aqui, os Arautos do Rei já cantavam que se ele não for o primeiro, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Verdade. Porque ele é o papel central, o ponto central, onde tudo converge, é Cristo. Verdade. As escrituras são sobre ele, nós estamos aqui por causa dele, nós estamos fazendo o que estamos fazendo agora por ele, por causa dele, por meio dele. Nele nós existimos, nos movemos. Verdade. Dele somos todos nós, tudo é para ele, por meio dele. Então, Cristo não pode ser tirado do centro. E assim, a igreja dos nossos dias tem feito isso, tem tirado Jesus do centro para colocar outras coisas. Olha que interessante, você falou uma coisa muito interessante, eu amo quarteto, amo Aralço Rei e amo demais essa síntese que você acabou de falar aí. Uma certa feita, perguntaram para a filha do pastor Billy Graham, naquela época lá em 2001, naquele, das torres gêmeas, foi 2001, né? 11 de setembro, 11 de setembro de 2001, naquela catástrofe lá, desastre lá das torres gêmeas. Pouco tempo depois, perguntaram para a filha do Billy Graham, onde estava Deus quando aconteceu aquilo ali? Perguntou assim, num tom de desafio, né? Desafiando. E ela falou assim, Deus está no mesmo lugar, Deus está no trono do mesmo lugar. Agora, vocês tiraram Deus do lugar onde ele não deveria ter saído? Das escolas, das casas, das igrejas. Foi uma resposta tão categórica e de fato é mesmo, Deus não mudou. Agora, nós em relação a Deus, né? Então a gente percebe essa mudança e quem sabe é a hora, professor, da gente repensar nisso aí, né? E voltar. Será que a primazia da nossa vida tem sido de Deus? Será que o primeiro lugar é de Deus? Ou será que tem outros deuses ocupando o lugar do Deus verdadeiro? Pois é, alguém fala do nome de Deus ou algo relacionado à sua palavra hoje, né? Aí já vem alguém com algum discurso esquisito sobre o Estado laico, né? Como se fosse o laicismo francês, né? E não a laicidade francesa e não o laicismo mesmo. Nós somos um Estado laico, não laicista. Verdade. Então não há problema em governante nenhum, em pessoa pública nenhuma, manifestar sua fé, seja em qual Deus for, né? Acontece que se tivesse alguém falando de Buda, de Maomé ou de qualquer outra divindade, né? Esses que se manifestam, né? Conclamando o Estado laico, não se manifestariam. Verdade. Mas como é Cristo, quando alguém fala de Cristo, já levanta polêmica, já causa problemas. Embora pode ser essa pessoa um exemplo de cristão ou não, né? Qualquer um tem que ter o direito de manifestar sua fé, né? Embora o Brasil seja um país laico, né? Ninguém é proibido de cultuar a Deus nenhum no Brasil. Verdade. É bom que isso continue assim, né? Que seja assim. Verdade, verdade. Você falou um negócio muito interessante, eu tenho observado hoje de manhã, hoje mesmo, eram umas seis e meia, sete horas, bem cedo, eu estava dando uma olhada nos perfis do Twitter, através de uma determinada pessoa, que eu não vou citar nome por uma questão de ética, quando ele se manifestou a sua crença no Senhor, rapaz, que confusão que ele arrumou nas mídias sociais, especialmente no Twitter, tem gente que se levantou contra, falando que, falando atrocidades em relação a Deus. Então é o momento da igreja manter uma postura e de não tirar a Deus do lugar que ele sempre deve estar, que é no centro de todas as coisas, né? Professor, nosso tempo está quase lá. Nós vamos falar do ponto 2 agora, nós estamos falando da trindade, né? Mas o ponto 2 fala que o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então aqui nós vamos destacar ainda três pontos, três não, cinco pontos, quatro pontos. Primeiro, o Espírito revela. Segundo, o Espírito ensina, claro que as profundidades do Vito Pé e da Cruz. Terceiro, letra C, o Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na Cruz. E ainda a letra D, o Espírito penetra todas as coisas. Olha que interessante, o Espírito revela, primeiro ele revela quem ele quer, ele ilumina, ele tira a venda dos olhos. Segundo, ele ensina sobre as profundidades de Cristo. Terceiro, além de ensinar, ele explica, ele esmiúça, né? Ele revela, esmiúça. E por fim, ele ainda penetra os nossos corações e incute isso lá quando o homem dá lugar. Sem o Espírito Santo, nenhum cristão seria cristão. Impossível, né? Porque não entenderia a palavra, não teria a sua visão iluminada, né? Verdade. Não teria o discernimento do que Deus fez através de Cristo, né? Verdade. Tudo isso é o Espírito Santo que mostra, né? Não teria consciência de pecado, né? Verdade. É, porque isso aí a lei traz, mas a lei traz, assim, ela só aponta o pecado, né? O homem sabe que é pecado matar, né? Por causa da lei, né? Ele sabe que é pecado cobiçar porque está escrito, não cobiçarás, né? Mas isso não é consciência do pecado, isso é só uma citação, isso é só uma regra, né? O Espírito Santo, ele traz a consciência, o homem admite. Diferente do que Adão fez, né? Quando jogou a culpa no primeiro que ele achou, e o primeiro que ele achou foi Deus, né? Diferente do que alguém pensa, pode pensar. Verdade. Foi a mulher que tu me deste, né? Então a culpa está em Deus, Deus é culpado. Eu não pedi mulher nenhuma, o Senhor colocou aqui. Foi ela, né? Foi o Senhor. Foi por causa dela que eu pequei, mas quem me deu ela foi o Senhor. Então a culpa, ele está jogando a culpa toda em Deus, né? Verdade. E todo pecador faz isso. Ele transfere a culpa para Deus, né? Quando qualquer coisa dá errado, Deus é culpado, né? Mas ele se esquece de Deus em todos os outros momentos, né? E quando alguma coisa dá errado em consequência de algo que ele fez, ele vai e culpa Deus, né? É o ser humano, né? Mas o confessar, né, é por causa do Espírito Santo. Eu confesso o meu pecado porque ele me convenceu de que eu sou pecador, né? Ele me convenceu que a culpa não é de Deus, não é do meu irmão, não é do meu pastor, não é do meu líder. A culpa é minha, né? E ele assumiu a culpa que era minha e me redimiu. Então eu vou e confesso, eu sou pecador. Eu não merecia essa graça, né? Por causa da ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o que faz o crente ser crente, né? Rapaz, é muito profundo isso, quando a gente fala disso aí. E é interessante que é o Espírito Santo que nos aproxima desse altar. Pois é. Ele nos convence, nos atrai, né? E nos conduz até a Cristo. Olha que maravilha. Agora, professor, nós terminamos aqui essa lição falando de um perigo, né? Cuidado com as imitações, que é o capítulo 3º. Eu achei muito propício aqui, o pastor missionário Eurico Bergsten, falando sobre isso, né? O cuidado de falar desse altar, né? E ele falou muito interessante aqui, falou que o Cristo é o nosso centro. Depois ele fala, o cuidado com as imitações. Nem tudo que reluz é ouro, né? Então ele vem falando também, os profetas de Baal fizeram o altar também. Só que não era o altar ao Deus verdadeiro. E Baal não respondeu a hora nenhuma, né? E fizeram um barulhão. E até meio-dia, né? E fizeram um movimento. Cortaram o corpo. E demonstraram uma disciplina, né? Uma disciplina, assim, espiritual, né? Uma disciplina religiosa muito grande, né? Se cortando, se mutilando, se machucando, né? Por causa do Deus deles, né? Um culto meio estranho. Mas demonstraram uma devoção muito grande. Mas não é o jeito de cultuar, não é a aparência de sabedoria, né? Não é o movimento, não é o barulho, né? O que mostra um culto verdadeiro é se esse culto está sendo prestado ao Deus verdadeiro num lugar, num altar verdadeiro. Verdade. Qualquer falsificação, né? Extrapola o que é a verdade de Deus, né? É complicado. Não vai funcionar. E a gente até encerra isso, professor, falando que nós não podemos ensurar o santo com o profano. Não dá certo. E eu quero ler só um parágrafo aqui e a gente encerra. Também em nossos dias, aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Esses avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma e etc. Sabe até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Complicado isso, né? Mas é verdade, né? O sujeito até fala em línguas, até induz o outro a falar, né? Aquelas línguas que ele está falando e, assim, quem observa, o observador mais desatento, né? Acha que aquilo é mover de Deus, né? Aí passa aquele barulho todo, né? Aquele que falou a língua, aquele que fez o barulho, aquele que... Continua a mesma vida de sempre, né? Continua caloteiro, enganador, caluniador... Mentiroso. Mentiroso. Como que o Espírito Santo atuou nesse sujeito? De jeito nenhum, né? Isso foi barulho estranho, não foi barulho do céu, não foi fogo santo. Verdade. Espírito Santo. Então a gente tem que ter cuidado mesmo. Muito cuidado. E outra coisa pra gente encerrar, professor. Quando a gente fala de avivamento, né? Todo avivamento, ele é precedido pela palavra de Deus. Então, se não tem a palavra de Deus, se não foi precedido pela palavra de Deus, não podemos considerar como um genuíno avivamento, tá? Trazido pelo Senhor. Todo avivamento, ele é produzido, ele é precedido pela palavra de Deus por um quebrantamento. E em alguns casos, não é nem tanta zoeira. É um quebrantamento. É. Aí sim, depois vem a zoeira, né? É diferente. Pode ter até o barulho, né? Verdade. Mas quando o despertamento é verdadeiro, né? Verdade. Esse barulho é produzido pelo avivamento de Deus, pelo meditar na palavra, né? A libertação verdadeira, ela é pela palavra, né? Verdade. A palavra de Deus. Verdade. Professor, estamos chegando ao final da nossa lição. Queremos agradecer aos irmãos, todos vocês que estiveram conosco. e é um momento de nós refletirmos sobre se estamos perto de Deus ou não. Que essa palavra seja uma palavra num tom refletivo e que pensemos e adotemos medidas para nos aproximar do Senhor. Principalmente nesse momento de pandemia. Queridos, queremos lembrar vocês que nós estamos orando por vocês. A igreja do Senhor está orando e esse momento vai passar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Voltamos no próximo programa e agradecemos a todos pela companhia. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.